E aí gente, tô com um problema sério rapaz, meus carros, eu acho que foi tudo prendido aí, ó E aí rapaz Fala galera, Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo, eu acho que é o primeiro vídeo do ano né mano Eu tô muito feliz com isso, então muito obrigado a todo mundo que tá aí, me esperou né mano Eu precisei tirar umas férias, relaxar a cabeça, agora vai ter vídeo todo dia às 8 horas da noite Conto muito com você, beleza? E nós tamo aqui mano, no streetcar club, um tempão que eu não venho aqui E eu me assustei mano, porque eu entrei aqui, dentro dos veículos, e eu só tenho meu empala e a minha bichona bitela, tá ligado? O que que eu vou fazer? Vou retirar meu empala daqui, tá ligado? Olha o empaloso lá, o empaloso tá daquele modelo, chique no último E a gente vai resolver algumas coisas Tô na máfia ainda, tô não, tô desempregado também, com o tanto de tempo que eu passei sem ir lá né Mas eu tenho que ir lá no Faller, trocar ideia com ele O camarada lá, gente fina Tá ligado? Fala com ele, mano, ó, dá uma moral aí Com o doutor lá, o mestre das armas, o mestre de tudo A rapaziada tá toda aí, eu acho que o Alpha também tá aí no servidor O Kel também tá aí no servidor, tá a rapaziada toda no servidor E se liga como é que tá meu empaloso, mano Nossa senhora, meu empaloso tá na voz demais, mano Olha, cê tá doido, mano, olha Cê tá doido, mano, tô precisando dar uma mexida nele, né Dar uma futricada, porque esse interior de oncinha aí que me vacaiaram, tá ligado? Não vou falar quem foi que vacaiou não, mas vacaiou, tá ligado? Interiorzinho de oncinha aí, ferrou comigo, mano Que eu dei pro... Alguém pode me explicar que história é essa? Não, eu não dei nada pra ninguém não, cê tá doido? Lá ele, ó Lá ele tá no Microsoft, rapaz, tá doido, né? Não dei nada pra ser o ninguém não Deixa eu ver se eu... Se eu vejo a rapaziada aqui, mano Eu preciso começar a trabalhar, não tenho dinheiro nenhum Tô pobre Tô pobre, nem sou mais mafioso Eu tenho que ir lá, mano, falar nisso Eu nem recebi aquela remessa lá que eu tinha feito lá Mas o Alpha aquela vez lá, mano Nem recebi, velho, nem recebi Uai, mano, tem uma mecânica aqui Ah, não, a mecânica daqui é dos carros top, mano Olha o chefe Não quero conversa, não Tá aí? Não quero conversa Precisando da carona? Não conversa comigo, não Meu, eu falo esse cara pobre aqui Eu não quero saber dele, não Eu gosto de pobre Tá me escutando, doutor? Tô, tô te escutando Ó, amigo, cê pode entrar aqui, por gentileza E me marcar onde é que fica a oficina? Eu não sei onde é que fica a oficina, não Porra, geral, viada Você também não sabe onde é que fica a oficina, não? Também não, viada Não, nós é tudo doido, então Nós estamos dentro das idades Eu não sabe onde é que fica a oficina, mano É... Bom demais E aí, Jeff, cê sabe onde fica a oficina? Oficina? É? Rapaz, eu acabei de... Você quer dar uma arrumada nele? É, eu tô precisando dar uma mexida, tá ligado? Ver como é que tá E também ver, mano Porque eu tô fora da cidade desde o ano passado, sabe? Aí hoje eu entrei, rapaz Eu vi, entrei ali Não vi meus carros, cê acredita? Eu acho que eu tenho que ir lá no Detran também Nossa senhora, é, deve estar no pátio É, deve estar tudo no pátio, né? Deve estar tudo no pátio A mecânica é ali Ali na área industrial, cê? Cê pode marcar pra mim, fazendo favor Aqui no meu GPS, aqui dentro do carro? Vai me ajudar pra caramba E esse Corvette tão bonito seu ali Tá bonito, hein? Quer comprar? Uai, eu não tenho dinheiro não, moço Não tenho dinheiro não Rapaz, eu sou um cara meio que zoado aqui ainda Tô precisando dar uma melhorada Ficar mais, sabe? Mais, mais Se você quiser eu troco uma Ferrari Certinho, uma Ferrari? Certinho, eu tenho uma Ferrari Uma Ferrari ou uma Corvette? Uma Ferrari ou uma Corvette? Eu acho que dá, hein? Vamos lá, vamos Eu tenho que tirar ela lá Vamos lá no Detran, mas eu Vamos lá no Detran Vamos lá, vamos lá Bora, bora Que eu mostro pra cê a ferra Cê vai na frente que eu não sei onde é que é o Detran não Que eu tô pesado, hein? Tô com Alzheimer Que coisa absurda Bora lá, bora lá Cuidado aí que o meu aqui tá andando um pouco Ele nem me escutou, mano Bora Um paloso, chico no último Só o talento Nossa senhora Ainda bem que ele nem sentiu o quebra-mola ali, viado Ai, agora sentiu Ei Ele foi embora Eu não sei onde é que é o Patron, véi Tá doidão Olha o cara, mano Poxa Ajuda eu aí O diferencialzão apareceu Aí, bora Bora Já pensou trocar a Ferrari? Nossa senhora Quase que eu mato um cara de moto ali agora O corvetão do mano tá bonito Opa Opa Pode ir, pode ir Já desce com a mão pro alto aí Ah, é tu, viado Pera aí Aqui Se liga no corvete daquele mano ali Eu tô querendo fazer uma doideira É pra lá Eu tô querendo fazer uma doideira no corvete daquele mano ali Se liga Bruto, hein Bruto não tá? Pera aí Deixa eu ver aqui Deixa eu ver meus carros Onde é que eu vou parar Mas você é team Ford Ô mano Mas corvete rola Eu não sou team Ford não Eu sou team Mustang Você não tá entendendo Dá só um salve aí Que tem tanta gente pedindo assim Ei, amor Como é que você é estátua de riva? Ó, você tá ajeitando as tatuas Mano, tá parecendo gente rico, velho Ué, tatuas O que tem tatuagem aí? É, ué Porque pra você fazer uma tatuagem Igual essa daqui Do que é o Nas Costas aqui, ó Na vida É uns 10 mil, né? Cadeia Hã? Caneta Bix aqui na cadeia Foi na cadeia, viu Então quer dizer que você já é presidiário aqui já Ah Ah é, já foi mesmo A vida passada aí, né? É, eu tô ligado, tô ligado Eu nunca fui preso falar nisso Amigo Sinto muito te informar Mas eu não tenho mais carro, ó Não sei o que aconteceu Ué, acabou? Acabou com a Ferrari? Eu não sei o que aconteceu Meus carros simplesmente Você pagou documento de algum deles? Não Então já sabemos Tá preso no depronto Mas a gente aprende Você tem que resolver lá no Detran, eu acho É, nós vamos ter que ir lá no Detran, vamos lá Quer ir lá no Detran? Vou puxar Não, o meu amigo chegou aqui já, mano Meu amigo chegou aqui já Aqui, deixa eu dar uma olhada no Corvette Vem cá, vem cá Vamos dar uma olhada nesse Corvette Vamos lá no Detran, você vai dirigir nele Vou dirigir nele? Pode, pode Vai com eles aí que eu vou pegar outro carro lá Olha como é que esse Corvette tá bonito, mano Tá mesmo, pretão Nossa Não tá? Tá tipo... Tá tipo eu... Ai, valeu, valeu Foi não Tá indo aí? Foi não Maçaneto, acho que dá uma desemperrada aí É Esse daí, esse Corvette, ele é edição o que? Ele é... Ele é do ferro? Ele é do ferro Nossa Mas tá bonito, hein Rapaz, ele tá só com suspensão ar, remapeado, roda aí Nossa, esse Landau... E esse Landau aí, bicho? Rapaz, tá bonito também esse Landau, hein Tá Vamos lá no Detran, vamos lá no Detran Vamos lá no Detran Marca lá pra si Rapaz Ele tá remapeado, então Tá, tá remapeado, mas eu mesmo que remapeei, né? Mas ele tá pegando... Olha, ele pega 320 de final Ai, que isso Pega 320 Sabe nem brincar, hein É Tá só remapeado e cabe V8 nele, viu? Se você quiser botar V8 Cabe V8 Nossa Olha Tá andando, mano É, o bicho é bruto Barbaridade, tchê Olha É aqui pra... É em cima? É em cima É em cima, é em cima Eu agradei, viu Agradei Só tu acha que minha Ferrari é mais cara, né, não? Quanto que cê gastou nela? Eu gastou uns 300 pontos, eu acho 200 pontos Rapaz, mas aí 300 pontos? Eu não sei se é 300 ou se é 200, né Eu gastou uma nota nela É aqui que é o Detran, né? É O Corvette Tá bonito, mano Tá bonito Mesmo se nós não fazermos negócio Pelo menos eu andei no teu Corvette, velho Tá maneiro Boa Agradei demais Como é que é teu nome? Como é que é teu nome, meu querido? Aô Tá me escutando? Oi Não tô te escutando Foi ele que falou, o rapaz da moto Ah, tá Como é que é teu nome? É... Paul Jamba Paul Jamba É te lascando, viu? Aham Pera aí, deixa eu ver aqui como é que tá o pessoal aqui Vou desligar ali, ok Aham Ei, gente Fala aí, fala aí Tô com um problema sério, rapaz Eu... Meus carros foi... Eu acho que foi tudo prendido aí, ó Ih, rapaz É... Ei, rapaz É muito tempo, rapaz Eu fui... Eu tive que dar uma viajada Eu cheguei hoje na cidade de novo aí, sabe? É ali, ó É ali Carros confiscados Ah, tá Obrigado, viu? Deus abençoe Valeu Vamos ver Carros confiscados Nossa senhora Ai Que isso? Valor do débito Trinta e set... Trinta e cinco mil e setecentos? E aí, meu careca, por favor Deu pra tirar? Mano, trinta e sete mil de débito Só? Só eu não tenho esse dinheiro não, meu princite Ah, para Olha a beca do homem Uai Você é mafioso Caramba Que carro é esse, meu, mano? Que tá Com trinta e sete mil de débito Qual que é o seu Prix aí? Como é que eu sei qual que é o meu Prix? Puxa o celular Ah, vai na carteirinha aí Ai, oi Pera aí, levanta de novo É que eu tô muito velho, sabe? Velho é um desgrama Eu vou desistir de mandar o dinheiro pra você Aqui, eu tô sem celular também Eu tô sem nada, mano Ih, então não adianta É, vão lá buscar um celular pra mim Detalhe, vocês estão de carro aí Vocês estão de Landauzão Eu tô no Landauzão Dirige aí lá Tá Amigo, ô velho Eu tô Eu vou ter que resolver um negócio ali Que o carro Tô sem dinheiro Sem nada pra resolver aqui Sem dinheiro, sem nada? Aqui Alfa, pega o número dele pra mim Fazer um favor Quando nós tiver Quando nós tiver De um jeito A gente faz um negócio maneiro Deixou Eu tava preparando pra anunciar ele Vou segurar pra vocês Segura aí Segura aí Que eu gostei do jeito que ele tá Deixa eu ver como é que tá esse Landauzão aqui Oi Landau, velho, bruto Vai combinar com você Essa roupa aí, ó Ai, que delícia Tá de bandido, não tá? Tá Você com essa roupa dentro Jesus, eu corria muito Meus carros tudo confiscados, mano Deixa eu ver Enquanto o Alfa tá aí Eu vou lá no Detran, peraí Eu busco ele aqui de novo Só pra eu ver se eu consigo Pelo menos tirar o... Quer te dirigir, mano? Eu... Eu dei uma pilotada nele Eu vi que o bicho tá andando, hein? Tá com o V8, tá um Ó Ó, ficou aí, ficou aí Vai Oi Que isso, rapaz Ah Dominique Torres Deixa eu falar que você... Nossa, tem que comprar aqueles negócio lá também, né? Comprar não O dono lá da... Eu tô desempregado, você acredita? Tá? Tô Uai Tem que conversar com o patrão hoje Tem que conversar com o patrão, fala que o melhor Voltei de férias Entendeu? Tô de volta Quer comprar o celular? Vamos, vamos comprar o celular, mano Tô vendo isso Tô sem celular, sem nada Tem dinheiro na mão aí? Tem não, né? Tem Sete mil O dinheiro tá na mão, rapaz Vou comprar um azul iPhone Pro 5 Max Ou Pro 15 Max Eu não sei qual que é o que tá mais iPhone 5 Pro Max é foda, né? É iPhone 15 Pro Max É que é 15, né? Ou 22 o que eu tenho, rapaz Receba, pera aí Quando eu falo isso, eu sou louco Tô de volta Vixe, quer camisa do galo? Vou matar, ó Quer camisa do galo? Ah, nem camisa feia, velho Tá escutando aí, vai? Que ele falou que tá com tudo mafioso Como é que é? Não escutei, não Ele falou que nós chegou tipo mafioso Que ele achou que ia ser assaltado Ah, nada, pô Relaxa aí Nós é tudo leste, tá? Nós é rapazes E o galo vai ganhar tudo, sou E vai ganhar nada, sou? Aqui O clássico, então Cruzeiro e Atlético Vai dar quanto? Fala pra mim Chuta aí, quero ver Deixa eu ver Se colocasse eu no lugar do Patrick Do galo lá Acho que nós ganhava Ganhava, né? Ganhava Eu acho que vai ficar 2x1 pro Cruzeiro Não, vocês vão ficar falando de jogo aqui, não Tchau pra vocês, tchau, tchau, tchau Falou, falou, falou Mas com o galo não vale nada, não vale não Ih, ah, vai Ih, ah Falou que o galo não vale nada, ah, não A galera não vale o pior O que é isso, mano? Eu nem estou com o patiba nenhum Não, é ser tosse pro meu, aí Você não tosse pro patiba nenhum Mas é ser tosse pro meu É isso aí Eu tosse da voz Nossa Onde nós vai? É... Nós tínhamos que olhar lá no negócio do patrão lá, né? Pra ver o que nós vamos arrumar Será que ele tá aí? Eu não sei se ele tá aí Entra... Chega aí na garagem Tá não, né? Entra... Entra na garagem aí Vamos ver quanto que tá saindo Quanto... Se tem alguma coisa lá na... Uh... Na... No motorhome, pô Tá, tá Tem, pô, tá cheio Será que o motorhome tá alocado? Tá cheio Ih, meus carros também tá cheio, Alfa Ih, uh Deixa eu ver... Deixa eu ver... Se tiver mesmo... Eu tenho três camaradas cheias Aparecer É... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Irmão Oi O que tá lavando aí? Rapaz Os meninos... Um amigo meu lava aqui pra tu Eu vou ferir, velho Quanto você tem aí pra lavar? Cara, eu acho que é 150 Vamos fazer Eu posso pegar ele no carro, vamos ver 150 Kel, vê se o Alfa lava lá pra mais Lava não, pô, lava não Não tá lava não? Não Nossa Ele não trabalha com isso não Ele não trabalha com isso não Tem que ver se o Brigadeiro O Brigadeiro lava, mano Ah, só o Brigadeirinho lava? É Liga aí pro Brigadeirinho Ah, tá aí não Tá não? Não Ué, eu achei que... Eu achei que... Eu achei que só lavava lá também Não, lava não Ah, não É mesmo, mano Pera aí, deixa eu ver se o Brigadeirinho tá lá Aê, tá lascando Valeu, valeu, valeu Aqui, deixa eu ver se tem um negócio Será que tá cheio esse trem, mano? Acho que tá Só é de fora aqui, ó Tá lotado Nossa Tem pra não caber mais Tá lotado Tá lotada Tá, então deixa eu guardar ela ali Já deixei no jeito, né? E essa bicha aqui é minha aqui? E essa minha aqui? Minha? Essa é minha Essa aqui é minha, rapaz Vou dar um toque, vou dar um toque Vamos passar na casa do patrão Pra ver se o patrão tá lá Se quiser ela, mas acho que não tem não Mas vamos lá Eu só tô querendo ver a casa mesmo Tô com saudade dela Ah, tá Tá trancada E ele não tá não A outra lá dá pra nós ir Tá A outra dá A gente aprendeu o segredinho Não é que não pode aparecer não Nossa, mano Vem, esse carro tá muito decente Quanto você tá pagando de IPVA nesse carro, mano? Essa aqui é pulseirinha Ah, é mesmo Não, essa daqui nem paga, né? Acho que paga dois reais Paga nada Os únicos carros que eu tinha Ah, deixa eu ver os carros novos, falar nisso Ô, tem Você gosta de carro perua? Ah Chegou um negócio só de carro peru Uns 10, 15 carros Sério? Quer ir lá? Não, eu quero ver primeiro os top É, na VIP Na VIP? Na VIP Ah, então vai direto Peraí, peraí Deixa eu marcar pra você Nossa, mano Esse carro tá gostosinho demais de andar, viu? Tá E o barulho dele? Quer fazer uma cartilha, não? Não! Aí Tô ligado, tô ligado Meu combustível aí Que isso aí não bebe, não Isso aí importa Tem 29 29 Nossa, mano Ô, velho Esse aqui é o carro de bandido mesmo pra mim Esse aqui Carro de bandido Não tem outro cara Não tem outro carro Não tem outro carro Não ser carro de bandido E eu só vi a minha até hoje, tá, Marcio? Sério? Aham Vai com o Martin O motoqueiro Eu acho que o caminhãozão também Daquilo que eu tenho ali É só eu que tenho Eu também não vi outro não Ah, não Tem um lá da negócio que tem Tem? Um só que eu vi também Um só que eu vi também Um senhor e mais um Eu vi aqui Um só que eu vi também